O final da praia de Camburi não tem sido bem frequentada, num raio de mais de um quilômetro por onde se olha a imagem em uma só, do lixo. Resíduos de todos os tipos estão espalhados pela área de restinga. O cenário revolta quem passa por aqui. É uma vergonha. Se eu fosse o prefeito, eu punha um pessoal para fazer uma faxina aqui, que é lixo para todo lado. Este aposentado tenta ajudar como pode. A prefeitura estava vendendo nem para sair, né? Está demais. Há três meses a prefeitura não faz a limpeza da área. Além de ofuscar as belezas naturais do local, os resíduos prejudicam e muito. Conforme nós temos a maré de cisígia e a maré de quadratura, a maré mais alta ou mais baixa, ela empurra o lixo. Parece que ela tirou de dentro do mar, mas na verdade não tirou. Quando vem uma outra mais alta um pouquinho, ela arrasta tudo para dentro do mar novamente. E aí o que acontece? Com o movimento orbital das ondas, ela vai, se for um saco ou uma garrafa aberta, vai enchendo de areia até ela ficar no próprio fundo do oceano. Se isso aqui não for feito uma limpeza semanalmente, o impacto dentro do mar vai ser grande. Sujeira que vem das embarcações, mas principalmente da população. E pensar que a área é pleiteada para a construção de um parque ambiental. Tem recifes, entendeu? Tem toda uma fauna e uma flora diversificada. Deve ser preservado isso pelas instituições públicas, né? Em parceria com instituições privadas. A gente vê essa degradação, né? A gente vê essa degradação, né?